A antiga mansão dos Anãos que ficou infestada de orcs. Olá, Toki Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Monte Gundabad, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Monte Gundabad era uma montanha adjacente ao extremo norte das Montanhas Nevoentas. Era reverenciado pelos Anãos, mas, eventualmente, foi ocupado por orcs. É dito que o nome Gundabad tem origem no Cusdor, a língua dos Anãos, mas seu significado é incerto. Da parte norte dos vales do Anduin, o Monte Gundabad parecia fazer parte do extremo norte das Montanhas Nevoentas e do extremo oeste das Montanhas Cinzentas, embora fosse ligeiramente separado de ambas as cordilheiras. Na verdade, as Montanhas Nevoentas continuavam além do Monte Gundabad, na direção noroeste, na extensão que era conhecida como Montanhas de Angmara. Em todos os mapas, a montanha foi mostrada como tendo três picos unidos. Fazendo fronteira com Forodwath ao norte, a montanha sem dúvida tinha um clima frio. De acordo com os Anãos, Durin, o Imortal, o mais velho dos pais dos Anãos, acordou no Monte Gundabad logo após o despertar dos Elfos. Daquele momento em diante, a montanha foi reverenciada pelos Anãos. No entanto, como Durin acordou sozinho, ele não ficou na montanha. Ele caminhou para o sul até fundar Casa Dum. Nos primórdios, o Monte Gundabad serviu como local de reunião para delegações de Anãos, mas não há menção de qualquer residência permanente lá. Em 1695 da Segunda Era, Sauron invadiu Eriador. Em 1697, ele conquistou Eregion e teria dominado Elrond, levando os refugiados para o norte. Mas ele foi atacado pela retaguarda por forças enviadas de Casa Dum. Sauron fez os Anãos recuarem, mas não conseguiu arrombar as portas de Durin. Frustrado, ele ordenou aos Orcs que atacassem os Anãos onde quer que pudessem ser encontrados. Logo depois veio o primeiro saque de Gundabad, seguido por uma longa ocupação por Orcs. Após a destruição de Eregion e o fechamento das portas de Casa Dum, os Orcs reforçados e comandados pelos servos de Sauron invadiram o Monte Gundabad e expulsaram os Barbas Longas de sua morada e local sagrado. Como resultado, as Montanhas Cinzentas ficaram infestadas, e a comunicação entre Casa Dum e as Colinas de Ferro foi cortada. O monte permaneceria povoado por Orcs por séculos, até os anos entre 2793 e 2799 da Terceira Era, quando uma coalizão de Trá e Segundo o saqueou. Por volta do ano 1300 da Terceira Era, o Reino de Angmar surgiu. Suas terras ficavam em ambos os lados das Montanhas Nevoentas. Então, o Monte Gundabad fazia parte de seus domínios. Embora Angmar tenha sido destruído em 1975, os últimos remanescentes de seu povo, a leste das Montanhas, foram expulsos em 1977 da Terceira Era. O próprio Gundabad permaneceu povoado por Orcs. O assassinato de Thor, o ex-rei dos Barbas Longas, pelo chefe orc Azog, em 2790 da Terceira Era, enviou uma onda de choque por toda a raça dos Anãos, diferente de qualquer outra antes. A pedido de seu filho Trá e Segundo, todas as sete casas foram convocadas, e em três anos, o exército foi reunido e partiu para vingar o pai mais velho de sua raça. A Guerra dos Anãos e Orcs começou então em 2793 da Terceira Era. É insinuado que quando a coalizão partiu para a guerra, o primeiro alvo foi o local do Despertar de Durin, e assim ocorreu o Segundo Saque de Gundabad. Pois a guerra durou seis anos, e a campanha dos Anãos parece ter começado no extremo norte, em Gundabad, e lugar por lugar, eles foram para o sul. Pode-se, portanto, supor que Gundabad foi atacado logo no início. A montanha foi assaltada e saqueada pelo grande exército do rei Tráin em algum momento de 2793 da Terceira Era, e foi abandonada quando foi erradicada totalmente dos Orcs em algum tempo depois. Os Anãos aniquilaram os Orcs que puderam encontrar em Gundabad, mas com seu exército continuando na cruzada de vingança pelas Montanhas Nevoentas, o local ficou vazio. Em algum momento durante ou após o fim da guerra em 2799, os Orcs das Montanhas Nevoentas retornaram ao seu Capitólio autoproclamado, e o restabeleceram como uma fortaleza e ponto central. Então, se o primeiro saque ocorreu quando os Orcs invadiram Gundabad, o segundo foi justamente a violenta retomada pelos Anãos. Porém, como eles não reocuparam a mansão, ela serviu novamente nas mãos dos Orcs. Em 2941 da Terceira Era, Thorin, Escudo de Carvalho, Gandalf, vários Anãos e Bilbo Bolseiro entraram nas Montanhas Nevoentas. Enquanto nas Montanhas, o Grande Gobelin foi morto, e o grupo escapou. Furiosos, os Orcs se reuniram no Monte Gundabad sob o comando de Bolg em busca de vingança. Ao saber da morte de Smaug, eles marcharam para a Montanha Solitária. No entanto, os Orcs perderam a Batalha dos Cinco Exércitos, e três partes de seus números. Orcs ainda viviam no Monte Gundabad no final da Terceira Era, mas em um estado muito reduzido. Música Então é isso, pessoal! Esta é a história das disputas que envolveram o Grande Monte Gundabad. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri